O que é que consegui, ministro? Tens a olhar o que ele é pessoal que o chef falou. Ainda bem. Puta que os pariu a todos. Estão? Eu falo foda. Estão continuando a falar. Ah, o caralho. Deste a reprodução do décimo até estourá-las. Otário. Foda-se. Que é o que eu estou a dar agora, que foi sendo o meu teste 2 para fazer o dia. Tenho pena de ti então. Não, era fácil. Deve ter par em 14. Boa, puto. Eu sempre estou por te conseguir. Queres o que é? Ora bem, já vai em 4-2. Apresentar cálculos. Indicar cálculos. Puta que foda-se. Algarve muito fresco. Vista puta. A anidação ocorre na parede da uretra. A placenta estabelece a comunicação entre o embrião e o organismo até. Ah, eu quero. As 2 primeiras células que se obtêm após a 1ª divisão do zigote. E depois podem se separar. Ah, são células após. São células após. E constituir 2 grupos independentes que vão. Está bem. Estou foda-se. Faz nada. Uhum. Isso é isso. É, puto. Mas... Na cena eu só preciso decorar tipo os sítios. O resto depois é assim. Está mais a acabar, puto. Oh, puto como é? Porca da tua madre. Número de mortos. Ah, isto é fácil, puto. Para morder as coisas. Número de mortos. Vezes 1000. Depois a dividir para o nascimento. Estão dias. Estas é grafias, puto. Pois, mas isso também dá... Estas é grafias? ...nú inicio de ciências. Que nada isso? Sei que... Sei lá. Na história eu mato tag. Não curto. Não curto. Lo, só tu não sabe o materixta história é a tag. Não, eu não curto mesmo. Deve-lame, não pago a lotô. Opa.